Eu estou aqui para contar uma pesquisa muito que Deus já fez na minha vida, né, que a mulher começou comigo, e Deus Ele prepara muito na vida da gente, veja, porque não é que nós estamos aqui, né, porque a gente não via a minha pesquisa da vida, porque não tinha, estava diferente a mim, a gente resolveu com o dia de última hora, né, mas aí a gente veio. Eu não sabia que a companhia também ia começar no domingo, e ele, o pastor, convidou a gente pra estar aqui no domingo pra começar a campanha, e eu contei no coração que eu ia fazer essa campanha e vim pra igreja. Eu peguei um nível onde eu coloquei todos os meus pedidos e meus sonhos naquele papel, no meu papel assim, no meu coração, porque eu ainda não escrevi aquele papel. E coloquei também pelo meu rapaz, era o Mouros, ele me conhecia ele, ele é de humanidade, e desde o fim do ano passado, ele fazia o livro, mandado em nada, fazia o livro, nada. Duas em três, deixou que eu fui fazer o livro, ele não conseguiu passar o livro, ele não conseguiu passar o livro, ele não conseguiu passar o livro, ele não conseguiu, e aí o amigo tomou um queso do coração, ganhou as minhas voltas, porque pra mim já está impossível, mas o meu Deus, o Deus que você serve, é um Deus impossível, amém? E aí eu conversando com uma amiga que eu me mando, e aí 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 eu mando um rapaz, rapaz, eu mando um pouco no estágio, eu sempre acorde dele, porque tá muito complicado, muito difícil, então, tá bom. Só que eu esqueci de mandar o empurro do Rafael primeiro da minha vida, e aí eu coxinha, cheguei na facenda, com uma gatilha, e lembrei que eu vi, eu falei assim, Rafael, Aqui está o meu filho da minha amiga, você manda um livro pra ela, pra ela passar o meu rapaz, e aí eu me mando um rapaz, e aí eu me mando um rapaz, e aí eu me mando um ato, e falou assim, mano, ontem eu mandei um livro pra minha empresa, e já me chamou, porque hoje eu já me fiz o estado, E aí eu me mando um detalhe, mas quando você entrevista meu ócio, eu me chamo, porque hoje eu dei os direitos, e aí eu me mando um salário, e aí eu me mando um 1966, mas eu faria isso aí, eu comecei pra uma casa e eu mando um avançado, Não tem solução, não tem resultado, mas tudo é do tempo de Deus, amém? Não desista desde o seu sonho, não desista de buscar, porque no momento certo, na hora certa, Deus vai enviar um monte e vai te abençoar, porque eu acredito que Deus tem que dar muitas bênçãos. Vem pra igreja, escrever o Senhor não é fácil. Igual o irmão falou, tem igreja como se não vem, porque se não vai mudar, você vai ser o cara. Mas não é assim, a gente é muito percebido, porque onde você passa, tem alguém olhando pra você. Porque só quem tem que ser, vai louvar a Deus, é muito fácil. Mas ser crente na outra igreja é muito difícil. Eu já levei pro momento é de três no Paraná, mas eu tô aqui vivo. E devo ser mostrado com as pessoas que vêm falar de mim, o quanto eu levei na minha vida. E tinha dito, pra homem, não era o Senhor. O meu prejuízo vai começar a estrechar, amém? Amém! Beleza!